Esse bicho aí é mais próximo a um elefante do que a um roedor, tá duvidando? Repara aí ele comendo, olha o dentinho. Tá, eu sei que você não tá acreditando, né? Mas vamos lá, repara nesses dois dentinhos dele aí, ó. Esses são os incisivos, que é exatamente o mesmo que fazem as presas do elefante. Esse aí não é um roedor, isso é um írax. Repara também nas patinhas dele, que são de unhas achatadas e almofadado, né? Pois é, igualzinho o elefante, cara. Ele é um parente próximo do elefante. Inclusive, não sei se vocês já repararam, mas muita gente diz assim, caraca, tem que ter saco de elefante pra aturar isso, hein? Elefante não tem, não tem não. E o írax também não tem. Ele é muito próximo, muito mais próximo a um elefante e também aos sirenios. Quer dizer, vaca marinha, peixe boi, que na verdade não é peixe nem boi. Vocês sabem o que é peixe boi, né? Pois é, esse é um írax próximo a esses animais. Olha que interessante.